Galera, a gente já está na metade do ano de 2020 e eu, que sempre costumava pegar praticamente toda a linha de smartphones que a Xiaomi lançou desde o final do ano de 2019 até maio, por exemplo, eu costumava ter aqui no canal. Porém, que por conta dessa pandemia, está muito difícil de comprar os aparelhos, todos estão muito caros e, enfim, por isso que não está aparecendo no canal. E para vocês terem noção como o negócio está tão louco, que a Xiaomi já lançou o Mi 10, o Mi 10 Pro, vários smartphones que a gente nem mostrou no canal. Já está saindo boatos, não só boatos como coisas verídicas, que a Xiaomi vai lançar no seu próximo smartphone um carregador de 100 ou 120 watts. Mano, o bagulho vai ser louco, sabe por quê? Primeiro, o carregador de 100 watts já foi certificado com um smartphone, o smartphone já está meio que homologado lá na China, ele só não foi lançado ainda. E aí, recentemente, a Xiaomi também certificou, ela não homologou, mas ela certificou um outro smartphone com carregamento de 120 watts que tem até vazamento do carregador e eu vou contar cada detalhe para vocês nesse vídeo. E, cara, o negócio é top, fora que tem também um boato de um sensor de 192 megapixels, que possivelmente a Xiaomi vai lançar no seu próximo aparelho. Eu te conto cada detalhe agora, bora lá. E aí, galera, prazer, eu sou o Gerson. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso seja novo. E não se esquece, quer pagar barato no seu próximo smartphone ou na sua próxima compra de uma TV, coisas para usar no dia a dia? Participa lá do Gerson Indica Oferta. Todo dia, todo dia, você vai receber a melhor oferta no seu smartphone. Não precisa instalar nada, é 100% confiável e gratuito. Só acessar o primeiro link aí na descrição, clicar e você é redirecionado para um dos nossos grupos. Acompanha porque está lotando e em breve não tem mais vagas, tá bom? Então aproveita aí, eu vou deixar o link na descrição. Galera, vocês já pararam para pensar que a Xiaomi já lançou tantos aparelhos com nomenclaturas diferentes e tal, mas não lançou o nosso queridíssimo Xiaomi Mi Mix 4? Não teve, galera, não teve sucessor do Mi Mix 3. A galera fala, ah, mas é o Mi Mix Alpha, porém que o Mi Mix Alpha, galera, flopou, simplesmente. Ele não foi lançado oficialmente, de fato, né? Só saiu um boato, um protótipo, mas, poxa, não vi ninguém fazendo um vídeo dele com ele na mão, assim, mostrando as configurações. Então é bem provável que a Xiaomi volte com a linha Mi Mix, né? Lançando no próximo aparelho, que inclusive já tem emboados. Eu vou tentar deixar imagens na tela para vocês de um suposto Mi Mix 4 que foi renderizado e vazaram imagens dele, que na minha opinião, talvez nem seja isso, né? Eu não achei tão promissor assim. Se for isso, meu amigo, não vai para frente, não. Agora, o que faz falta, faz. E é exatamente por isso que a gente interliga esses pontos. Um carregamento de 100 ou 120 watts pode vir no novo Mi Mix 4? Ou a galera já está comentando que, possivelmente, a Xiaomi lance um Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Sim, Pro Plus, mas olha que confusão. Se for sair mesmo, vai dar uma confusão de nome, que a galera vai ficar brava. Porque, assim, o aparelho vai vir. Já foi confirmado pelo menos um modelo que vai vir com carregamento de 100 watts, que certamente vai carregar de 0 a 100% em pouco mais de 20 minutos, porque a bateria também é de 5.000 mAh, de acordo com todas as certificações, tá? Beleza, ele vai carregar de 0 a 100% em pouco mais de 20 minutos. Agora, mano, o carregador de 120 watts, numa bateria de até 4.500 mAh, no caso, a Vivi, que foi uma das primeiras empresas que trouxe esse tipo de carregamento, ela já lançou um vídeo no YouTube mostrando um carregamento de um smartphone que ela vai lançar muito em breve, tá? Agora vai ficar um negócio meio paro, entre a Xiaomi e a Vivi. Um carregamento de 120 watts, que carrega o smartphone de 0 a 100% em 13 minutos. Não especificaram exatamente o nome do aparelho e tal, mas fizeram toda a cenazinha ali. E o detalhe, galera, que ninguém lembra, é o fato de que o carregamento que a Xiaomi coloca nos seus aparelhos é certificado pela Qualcomm. Porém que os smartphones da Vivo não têm o certificado da Qualcomm, eles têm o certificado Descharge, né? Que é uma tecnologia deles lá e tal. Então, se a Xiaomi trouxer no Mi Mix 3, 4 ou qualquer outro aparelho no carregamento, vai ser com o certificado da Qualcomm, que é melhor ainda. Que a gente não vai ter problema na bateria, né? A bateria não vai viciar, não vai descarregar com tanta facilidade, com o tempo. E sim, galera, o negócio funciona. Eu tenho aqui, ó, um Realme 5 Pro. Que ele tá sucateado, bichinho. A capinha tá toda coisada, mas tá aqui ele. Ele tem um carregador de 50 watts. Carrega de 0 a 100% em 30 minutos. É absurdo isso? E a bateria dele tem pouco mais, se eu não me engano, de 4.000 mAh. Então daí você tira. Eu tenho que ter uma bateria menor, né? Se comparar aos tops de linha que já tem 5.000. O ROG Phone 2 da Asus tem 6.000. Então, de certo modo, eu preciso ter uma bateria menor pra eu ter um carregamento muito rápido. Possivelmente um Mi 10 Pro Plus. Confusão de nome. Pode vir com 4.500 mAh, porém com um carregamento de 100 ou 120 watts. Aí meu amigo já pensou se vai carregar um smartphone. Cara, assim, eu acho que é um dos pontos principais na hora de você ter um smartphone. Que conta a questão do carregamento. Se você é uma pessoa muito ansiosa, muitas pessoas do Brasil são. Tanto é que eu fiz um vídeo comparando o meu Realme aqui com o Galaxy S20, vai. Bom, vou. Só porque eu coloquei lá que o meu Realme carregava de 0 a 100% em 30 minutos. Então muita gente queria saber que smartphone era esse. Então imagina um smartphone da Xiaomi vindo com esse tipo de carregamento. Agora, infelizmente que a Xiaomi do Brasil, pelo menos, não trouxe o novo Xiaomi Mi 10 nem o Mi 10 Pro aqui. Então o Mi 10 Pro Plus, talvez só 2021, galera. Infelizmente. E possivelmente, né? O carregamento de 120 watts de fato só venha no finalzinho desse ano ou no começo de 2021. Porque foi confirmado de 100 watts. Vai vir. Muito em breve, né? Acredito que até esse ano. Agora, o de 120 watts, ele vazou as informações. Ele foi certificado também. Tem um vazamento de um vídeo mostrando o carregador dele. Mas, provavelmente, só em 2021. E outro detalhe, galera, que a gente pode esperar em cima desse carregamento de 120 watts, né? Com esse novo modelo, é o fato da câmera finalmente ser embutida, né? No caso, a câmera frontal. A gente viu uma tecnologia da OnePlus que ela meio que tirava lá uma lente do vidro e aí a gente não conseguia visualizar a câmera, né? Se eu não me engano, era OnePlus McLaren alguma coisa. Não lembro exatamente. Mas a Xiaomi pode fazer algo parecido com a câmera frontal. Por conta, principalmente, das câmeras, na hora de serem ativadas na parte frontal, ficar um espaço vazio preto ali na parte de cima. E aí, se a tecnologia for o AMOLED, não vai atrapalhar muito em relação à luz, né? Pegar um reflexo da luz do próprio smartphone na câmera que está embutida dentro do aparelho. Isso é bom porque a gente vai ter maior aproveitamento de tela. E a própria Xiaomi foi uma das primeiras empresas. Foi a primeira empresa, na verdade. Aí, depois, a Oppo postou também no seu Twitter, mostrando essa tecnologia que provavelmente vai vir ainda esse ano. Porque, cara, vazou as informações e até agora a gente não viu nada. Galera, e outras duas coisas interessantes que aconteceu essa semana aí, não tão interessantes, né? Pelo menos a Xiaomi lançou o Xiaomi Mi TV Stick, porém que foi com um preço meio alto, né? Porque aqui, ó, a gente só tem reprodução de filmes e séries em Full HD a 60 frames. Não é 4K, infelizmente. Só temos 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento interno. É pra ser bem fraquinha mesmo a Mi TV Stick da Xiaomi, né? Pra concorrer com a Amazon Fire Stick. Mas, infelizmente, o preço, meu amigo, tá meio caro. 39 euros. 39 euros. Claro, já tem o Android do Google, né? Certificado. É diferente da Fire Stick, que é um sistema desenvolvido pela Amazon. Então, a gente tem que ver se vai valer a pena. 39 euros tá caro. Galera, em relação a Poco, né? Que é a marca que todo mundo gostou em 2018, por conta do Pocophone F1. O jogo virou. Pode esquecer a Poco agora de vez. O que que ela fez, galera? Junto com a Xiaomi. Tudo é da Xiaomi. Ah, agora eles estão independentes. A Redmi é independente. É nada, meu amigo. Tudo é da Xiaomi. Presta atenção. Ela lançou, a Xiaomi lançou lá na Malásia, a Xiaomi Mi Band 4C. Cara, você vai ver, é uma Redmi Band, que a gente viu o lançamento dela lá na China. Cara, é ridículo, velho. Pra que? Só tá mudando a nomenclatura. E agora, em relação a Poco, de fato, que eu tava comentando, até acabei pulando aqui. A Xiaomi vai lançar o Redmi 9C lá na Índia, de novo. Foi lançado lá, vai ser lançado de novo com o nome da Poco, velho. Sei lá, vai ser Poco... Poco 9C? Não vai ser Redmi 9C. Enfim, eu já perdi as esperanças na Poco. Esse ano eu não vi nada de interessante, porque só tá pegando o nome dos novos smartphones e os smartphones, de fato, e colocando só o brasãozinho Poco. Poco F2, Poco X2, Poco M2 Pro. Acabou o vídeo. Agora, você viu aí um comentário triste de um antigo Pocophone Minion. Eu gostava do Pocophone. Gostava, eu perdi o interesse. Agora, eu sou o Realme Mini, ó. Esse aqui carrega em 50, vá. Tô brincando, galera. Só se não, deixe o seu like no vídeo e participa do gesto de ofertas, viu? Você tá vacilando aí, você vai economizar a sua grana e tá vacilando aí, velho. Oxi, tão bom o gesto de ofertas. Hoje mesmo eu fiz várias ofertas lá. Tem dia que é eu, tem dia que são outras pessoas, hein? Que vale lembrar que sempre sou eu que aprovo as ofertas, tá? Tô ali direto gravando o vídeo. Tava gravando o vídeo aqui, eu parava, ó. Beleza, pode postar. E aí, galera, Bruno? Valeu, forte abraço. Tamo junto. Valeu, tchau, fui. Não tem final de vídeo porque eu confundi o final do vídeo e não fiz o easter egg. Então não tem final de vídeo porque o final de vídeo já aconteceu.